Olá, amigos! Estou embarcando em uma nova aventura com os meus amigos zenorianos. Vocês vêm comigo? Você sabia que a série animada He-Man está comemorando 40 anos desde a sua primeira exibição? E como fãs do lendário príncipe de Eternia, a Bandenorio está planejando uma homenagem épica, pela honra de Grayskull. Neste momento, estamos nos aventurando pelas terras de Eternia. Olá, amigos! Felipe Castello aqui. Junto com os meus amigos, formamos a Bandenorion, uma banda de Power Metal que teve a sua origem a partir de um encontro entre músicos e amigos no Conservatório Musical de Tatooine. Nosso último trabalho, nós contamos com a participação do mago italiano Fabio Lione, vocalista das bandas Angra e Rapzoldi. Esse trabalho, sem dúvida, foi resultado e fruto de muito amor e dedicação. E aí? Eu sou o Rafael Brás, tecladista e produtor da banda Enorion. Eu sou responsável pela gravação, pelo arranjo, pela edição, pela mixagem e masterização. Decidimos fazer uma releitura dessa música He-Man, do Trem da Alegria, ao nosso estilo e estamos produzindo um videoclipe para este lançamento. E ao se juntar a esta campanha, você apoia não apenas a banda, mas também o projeto beneficente Nossas Vozes, formado por dubladores de renome. Estamos comprometidos em doar parte da arrecadação para o projeto Nossas Vozes, que conta com a participação de dubladores de renome, incluindo Garcia Júnior, a voz oficial do Renem no Brasil. Esse projeto arrecada fundos destinados a auxiliar dubladores que estejam impossibilitados de trabalhar ou em situação de vulnerabilidade e necessidade. Portanto, ajudando a impulsionar esse projeto, você também estará colaborando com uma ação humanitária. Eu dublo Obi-Wan Kenobi, que vocês conhecem, Aladdin, filmes do Mark Wahlberg. Two-Old, Obi-Wan Kenobi. Jovem Roda, de Last of the Kingdom. Óbvio que é de Game of Thrones. Locutora do Land Space. Trembala, de The Boys. E o Michael B. Jordan, em vários filmes. Michael Osowski, de Monstros S.A. Mordecai, de Apenas Um Show. Sou dublador do Nate, de Euforia, e do Eamon Targaryen, de A Casa do Dragão. Juntos, nós temos a volta. A primeira é muito boa. Muitos amigos estão envolvidos na produção desse vídeo. Filmmakers, boss makers, cenógrafos, atores, produtores, músicos, etc. E digo mais, galera. Nós vamos ter prêmios muito legais, como camisetas, chaveiros, posters e também os nossos artefatos mágicos. Uou! Agora quero falar com vocês sobre União. Ela é importante para alcançarmos nossos objetivos. E é por isso que conto com a colaboração de todos vocês, amigos de Eterne, para tornarmos juntos esse projeto real. E aí, meu nome é Christian, sou amigo da banda Enorion, sou artista 3D e trabalho com o ZBrush. Sou responsável pela produção da espada que vem e usa no Clip. Eu produzirei as espadas das recompensas dos mestres do universo, assim como dos chaveiros da Enorion. Também estou trabalhando em outros projetos e colecionáveis da banda ainda por ver. Essa aqui é a minha coleção que eu disponibilizei para os caras da Enorion compor o cenário do Clip. Se você é um fã cito de Heavy Metal e He-Man como eu, você também pode ajudar os nossos amigos anorianos. E o que você acabou de gravar? Pode falar já? He-Man. Sim, curtiu? Se você gosta de He-Man, de Heavy Metal ou dessas duas coisas, eu tenho certeza que você vai curtir muito essa produção. Fique ligado e até mais! Na história de hoje, vimos que a união faz a força. Unidos venceremos as forças do mal. Até a próxima, pessoal! Nós temos a força! Nós temos a força!